Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos à cobertura maratoxinha semanal de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu falei Jacksons. Percy Jackson e os Olimpianos. Na semana passada, nós colocamos aqui um vídeo sobre a... Como é que é o nome da deusa? A deusa dos monstros? A mãe dos monstros? A mãe dos monstros. Eu não lembro o nome dela. Será que tem aqui? Não sei. Bom, é a mãe dos monstros. E aí a gente viu a Mantícora. Foi muito legal. O grupo tá unido. Percy se colocando ali em risco. O episódio de hoje, o episódio 5, que é Um Deus compra X-Burger pra nós. Compro o quê? X-Burger pra nós. Vamos lá. Ah, é o episódio de hoje. Meu Deus. É, a gente passou pela Mantícora. Ó, pra quem tava reclamando que Percy Jackson tá curtinho, o episódio de hoje tem 40 minutos. Olha! Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Esse é o episódio de hoje. Olha eu ali no reflexo. Estamos almoçando enquanto assistimos. E durante o episódio, a gente vem aqui pra vocês. Dá play logo? A gente vem aqui dar nossas opiniões. O episódio começa com eles andando na estrada e tal. Teve as velhas fiadeiras. E elas cortam uma das linhas, né? Isso quer dizer que um dos três vai morrer. Pra quem assistiu o filme já sabe. Eu também estou comendo. Mas aí eu posso aparecer e ela não. É. E esse tipo de injustiça, a gente tem que exibir no nosso canal de vez em quando, né? Porque... Mas eu apareço muito, né? Entendi. Aí hoje eu tô de folga da minha imagem. Mas é que... É. O Ares causa treta no Twitter pra... Tá, no meio daqui da gravação entrou uma ligação e a gente teve que parar. Eles estão na estrada, aparece o motoqueiro. O motoqueiro nada mais é do que o deus da guerra. Maravilhoso! Ele encaminha eles pra uma lanchonete, onde tem comidas e bebidas. E ele tá gargalhando na mesa. Fazendo o quê, Cris? Ele tá dando pressa no Twitter. Ele tá brigando no Twitter, cara. É sensacional. Muito representada. Eu me senti muito... Porque eu fico que nem ele. As pessoas acham que o Twitter me estressa. Não, o Twitter faz aquilo ali comigo. Você se diverte? Me divertou. Me ama. Porque as pessoas são muito estressadas. Sim. E eu fico, gente, por quê? E aí eu morro de rir. Eu achei maravilhoso. É, bem atual, né? E ele não chama de X, ele chama de Twitter. Mas também, essas crianças já estão adultas, né? Não sei se você já viu. Essa série foi gravada, acho que ainda era Twitter. Não, e essa série se passa em 2006, eu acho. Ah, eu não sei. É, eu também não sei. A data de Percy Jackson, eu não sei. Mas, o que eu acho mais legal é essa dinâmica de que o Percy, ele é completamente pipa voada. Ele tem... Tipo, ele achou que a Anabete estava bolada por causa de um abraço, sabe? Em que mundo ele vive? Ele é criança, ele é criança. Ele vive um mundo onde ele achava que tinha TDAH e não era um semideus. Exato. E agora ele é um semideus. Acabou de receber uma bênção de um deus, que é o pai dele. Sim. Ele respirou debaixo d'água, ele tá apaixonado pelo pai agora. Porque já tá começando a inversão de valores. É. Porque ele era bolado com o pai. Agora ele já ama o pai. Cara, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tipo, toma esse agrado aqui, respira debaixo d'água. Não, ele me ama. Não ama, meu Deus. E aí, agora, o Hades resolve mostrar pra ele a treta do padrasto. Mas eu não entendi. Será que o Hades quer, tipo, dar uma bocotada? Ou ele só tá botando leia na fogueira mesmo? Ares. Falei o quê? Fala o Hades. É, porque eu sou irmãos... Porque a gente tá querendo chegar lá. A verdade é essa. Cara, não. Eu acho que ele só é treteiro mesmo. Ele tá falando as verdades ali que eles já eram pretas. Ele tá querendo aparecer. É muito sobre isso. Bora lá. Eles acabaram de passar aqui pela... Olha que resolveu aparecer. Pela Turda Hefesto. No parque de diversões. E a queda é muito legal. Primeiro que o caminho é todo muito legal. A história é legal. Toda a construção dessa cena é muito fofa. Porque a gente tem um Percy meio... Tem noçãozinha, assim, do que fazer com a Anabete. A Anabete mais, obviamente, evoluída emocionalmente. Pois menina, né? Além de menina, filha de Atena. Então, muito mais bem preparada. Evoluída da evoluída. Evoluída da evoluída. Mas o caminho foi muito legal. Então, e aí... Pra gente que tá assistindo... Porque tem um clima meio aterrorizante o parque, né? Porque o parque não é um parque de diversão. Sim. É um parque de sofrimento. É, exato. Mas o mais legal pra mim, dessa tour deles ali... É que a queda deles é um brinquedo real na Disney. Que é o brinquedo do Piratas do Caribe. Então, você tem ali gravação de estúdio, dá pra ver. Gravação de piscina, né? Porque eles interagem com a água e tudo mais. E tem coisa ali que é CGI, dá pra ver. E tem esses takes que são do brinquedo do Piratas do Caribe. Que é literalmente uma hora que você cai, assim, com um barquinho. Que é uma montanha russa, meio que esse brinquedo. Você cai, assim, do barquinho. E de frente você tem aquele portal com raios e trovões e uma neblina. E no brinquedo da Disney, você passa do lado do barco do Pirata ali. Você entra num lugar que parece mar aberto. Mas é, obviamente, estúdio, né? Interno. Mas é... Foi gravado ali, assim. A queda da montanha russa foi essa do brinquedo. Então é muito legal em vários níveis. Assim, a história é muito bonita. O diálogo deles é muito legal. A dinâmica dos dois tá muito boa. Saber que algumas partes ali são reais, torna tudo muito mais incrível. Então... Em paralelo... A minha pergunta é... Se o parque da Disney fizesse um brinquedo de Percy Jackson... Ah, eu ia gostar muito. Você passar pelos brinquedos dos deuses, sabe? Sim! Nossa, seria incrível. Seria incrível. Seria muito legal. Combina com a Epcot. É, é muito. Uma coisa que eu achei legal foi o diálogo do Groover com o Ares. O Groover, ele tem uma sabedoria muito bonita, assim. E que acaba ficando um pouco soterrada quando ele tá com o Percy. E com a Annabeth, porque primeiro, ele é protetor dos dois. Ele é mais velho que os dois e protetor. Ele tem mais conhecimento que eles, mas ele não pode interferir. Porque a missão é do Percy Jackson. A Annabeth e o Groover são apenas acompanhantes dessa missão. Então ele tem que fazer o papel de acompanhante dele. E existe uma dinâmica, Annabeth e Percy Jackson, que é meio adolescente demais pro Groover, assim. Então ele tá do lado, meio que só acompanhando pra garantir que ninguém morra. Mas ele com o Ares, você viu que ele cresceu um pouco de nível no diálogo, né? Ele consegue conversar melhor. Ele consegue colocar sabedoria no Ares, cara. Então, assim, eu achei que ele foi legal pro ator aparecer mais. E talvez pras pessoas que não conheçam essa história se interessarem um pouquinho mais pelo personagem Groover. Porque ele é super apagado com o Percy e com a Annabeth, né? É, o que eu acho legal é essa diferença de idade e de apresentação, né? Ele aparece muito mais jovem do que ele realmente é. Sim. E isso é legal pra história, porque a gente começa a olhar... É, a gente começa a olhar esse personagem que parece uma criança, mas pera, agora eu entendo porque ele é um protetor. Exato, agora veio o Groover de verdade. E eu adorei o diálogo dos dois. E o Ares tá encantado por ele, né? Então, muito legal. Esse trecho todo aqui desse episódio tá muito gostosinho. Percy Jackson acabou de voltar, né? Sentou na cadeirinha, ficou de ouro. Ficou de ouro e voltou. Eu acho que perderam uma chance incrível aqui, dele voltar falando... Quanto tempo se passou? Pra mim parece que foi um segundo. Porque ele é meio lardinho, né? Ele é. Então, acho que combinaria com o personagem isso. Mas não, ele agiu como se soubesse que passou cinco segundos, menos só. Eu queria que ele fosse mais... O verdade podia. Lardinho, assim. Mas achei legal o Efésio ter aparecido. Achei também. Deu mostrar que nem todos os deuses são iguais. Sim, que tem uma galera ali que é a resistência. É. A galera que pensa. A gente sempre encontra o nicho nerd da família. Caraca, a Atena realmente ficou chateada com a Anabete? É, cara. Pô, estressado. E aí não tem sentido a deusa da sabedoria ficar chateada, ficar toda mordidinha. É burra. A Atena dessa história é mãe da Anabete do filme. Isso. Que é burra. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas essa Anabete aqui, ó, é inteligente. Aí como faz? Achei legal a forma que o Percy Jackson tá lidando com ela, tá mudando a perspectiva dela de como lidar com o mundo. Tá mudando. É, ela tá ficando mais legal. É. Tô curtindo, tô curtindo. Esse episódio tá muito bom. Terminamos o quinto episódio de Percy Jackson. Eu adorei. É. Acho que foi o melhor episódio até agora, assim, pra mim. Consistente. Os personagens estão legais, estão interagindo. Parou com aquela rusguinha adolescente de ficar um brincando com o outro. O que você achou do Percy bater de frente com ela? Gostei. Eu achei legal, assim. Acho que tem muito a ver com Poseidon, né? Também acho. É mostrar um pouquinho de que ele parece com um pai. Exato. Poseidon não é bobo, não, gente. É chatão esse cara. E eu gostei bastante do Ares. Eu acho que foi um personagem muito legal. Trouxe ali uma maturidade pra história também, né? Porque ele é muito antigo. E ele super caricata, sabe? Eu acho que os deuses têm que ser assim. É. Eu acho que mesmo que você se proponha a fazer uma adaptação moderna de um conto mitológico, e que se passa nos tempos modernos, ainda assim, tem algumas características para quem curte mitologia que são importantes. Então, você tem que botar, assim, o Ares estressado, feliz com guerra. E, tipo, é bonitinho ver a interpretação dele, porque às vezes são menções do tipo Ah, eu estou irritado. E ele fica do tipo... É. É bom ver isso, né? Ele tá irritado, assim, o tempo todo. Porque ele fica feliz. E está irritado, faz ele ficar feliz. Então, eu gostei bastante. Eu acho que foi o episódio mais assertivo, assim, de Percy Jackson até agora, né? Foi, foi. Foi bem, bem legal. Estou muito curiosa para o próximo episódio. Que vai ser no Cassino Loto! Que vai ser no Cassino. E aí, eu já vi alguns comentários de fãs no Twitter falando assim, ah, eu vi que o episódio vai ter menos de 40 minutos, né? E as pessoas estão preocupadas pela correria que vai ser narrativamente o episódio. Bom, eu acho que esse episódio de hoje entregou bastante coisa. A gente avançou muito na história, quanto emocionalmente, quanto narrativamente. E não foi um episódio longo. Foram 40 minutos, tirando abertura e todas essas coisas. E as cenas pós-créditos ainda. Então, eu acho que está na mão certa, gente. Eu acho que vamos só esperar, vamos ficar felizes, que vai dar bom. Comenta aqui o que esse episódio significou para você. Se você curtiu essa história desse episódio. Você estava meio, meu Deus, para onde está indo essa série? E esse episódio te pegou de vez? Comenta aqui também que eu quero saber. Beijo! Obrigada por ter acompanhado a nossa cobertura de Percy Jackson. E até a próxima. Tchau! Tchau!